E o último brasileiro da região, né, do Minas, com aquela coisa do clube da esquina, com as letras, com uma consciência muito presente, uma beleza, aquela voz. Uma pessoa rara, assim, que aparece uma a cada 100 anos, se que aparece uma. Beleza, tem uma clareza, nas suas posições, que são únicas. Bom, essa aqui, música, pra mim, é a coisa mais importante da minha vida.